O Porto de Santos deve se firmar como principal exportador de celulose do país com os investimentos em dois terminais para armazenar e escoar a matéria-prima que dá origem ao papel. As áreas foram leiloadas pelo Ministério da Infraestrutura. O governo arrecadou mais de 500 milhões de reais com as concessões. Os dois terminais do Porto de Santos são destinados à movimentação e armazenagem de celulose. Cada um tem cerca de 45 mil metros quadrados de área. A concessão de cada terminal tem validade de 25 anos prorrogáveis. Neste período, as novas concessionárias, segundo o edital, deverão invertir 420 milhões de reais em modernização como construção de pontes rolantes para acessos rodoferroviários. Segundo o Ministério da Infraestrutura, com esse impulso, o Porto de Santos vai se firmar como o principal corredor de exportação de celulose do país. Para o governo, em 10 anos, a movimentação do produto no Porto deve saltar para 5 milhões de toneladas por ano. O recurso, arrecadado neste leilão, vai para os cofres da autoridade portuária e deve ser reinvestido no próprio Porto. A expectativa é gerar mais de 7.600 empregos diretos e indiretos. A gente precisa de empresários que acreditem no país, que façam seus investimentos, que gerem emprego e que façam essa locomotiva andar. O Brasil precisa desse tipo de crença. Nós não precisamos mais da fofoca, da intriga, das notícias ruins. Isso aqui é notícia boa, isso aqui é emprego na veia, isso aqui é crescimento econômico. Isso aqui é um país que está caminhando na direção da sua vocação.